E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Brasil, segundo o Caged, Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, registrou a geração de 241.800 vagas com carteira assinada em fevereiro, 31,6% abaixo de fevereiro de 2022 e o pior saldo para o mês desde 2020. A comparação com os anos anteriores não é adequada porque houve mudança na metodologia. Embora tenha superado um pouco as projeções do mercado, esse resultado acaba confirmando a expectativa de desaceleração na geração de vagas em função da perda de ritmo da atividade econômica e do fato de já ter passado a fase de maior retomada pós a crise da pandemia. Em 2022, houve aumento de mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada. Para este ano, as projeções estão ao redor de 800 mil novas vagas diante da perspectiva de expansão de menos de 1% do PIB. Ainda em relação aos dados divulgados hoje, no primeiro bimestre foram abertos 326,35 mil empregos formais com recuo de 37,3% sobre o mesmo período de 2021. Mais uma vez, o setor que se destacou na oferta de vagas foi serviços, com abertura de 164 mil e 200 vagas. A indústria aparece na sequência com 40.380, seguida pela construção civil com 22.246 e agropecuária com 16.284 vagas. Já no comércio, houve corte de 1.325 postos de trabalho. Quanto ao rendimento, o salário médio de admissão em fevereiro foi de R$ 1.978,12, queda real de R$ 54,14 sobre o mês anterior, ou 2,47%. A mesma perda de ritmo da retomada do emprego vem sendo registrada pela PNAD e o DBGE, que inclui também os informais, e fechou o trimestre imóvel até o mês de janeiro, com a taxa de desocupação no país em 8,4%. Luciana?